Fala galera, olha aqui nós de novo no DCS World, F4E Phantom, F4E Phantom, o título deve ser alguma coisa como tutorial de bombardeio, vídeo completo, acho que vai ser alguma coisa assim, a primeira coisa que tem que saber, o vídeo vai ser longo, isso aqui não é vídeo de TikTok pessoal, a ideia é fazer um vídeo completo, completo assim, vamos decolar da base, vamos criar um waypoint, vamos navegar no nosso plano de voo, vamos trocar para o waypoint do armamento, vamos lançar o alvo e se a gente der sorte, a gente acerta o alvo, eu já postei uns vídeos anteriores aqui como teste, e estava mostrando para vocês que acertar alvo com esse dinossauro aqui não é fácil, é por isso que ele lança um monte de bombas para ver se acerta alguma coisa, essa é a vantagem dele, ele carrega um monte de bombas, de 10 para o menos 1 ele tem de acertar, essa é assim a lógica desse aeronave aqui, que esse aqui é um dinossauro pessoal, bora lá, deixa eu só mostrar um negócio, deixa eu ver o manual, o manual é o seguinte, bombardeio, não vamos precisar do computador de bombardeio, que é essa ficha aqui que a gente acessa lá dentro da aeronave, peraí, ctrl b é o comando, é uma tabelinha onde você coloca os dados, os meus dados vão ser o seguinte, para deixar mastigado aqui, vamos lançar o armamento no modo DT, que é lançamento de mergulho, aqui você seleciona o modo, vai ser DT, o armamento vai ser já MK82, que esse aqui é o preset lá da tabela, essa aqui é a velocidade de aproximação, a minha vai ser 450, essa aqui vai ser a altitude que eu vou lançar o armamento, eu vou lançar 7, 7 mil pés, porque o alvo vai estar 39, 38 do solo, em outras palavras, o mapa de nevada, a elevação do terreno é bem grande, lá para cima, então eu tenho que lançar a bomba mais para cima, é lógico, já que o alvo está em uma elevação maior, eu tenho que subir mais ainda, então em vez de eu lançar 4 mil, 3 mil, vou ter que lançar as bombas a 7 mil pés, e aqui você seleciona a quantidade de bombas, copiou? Basicamente o arroz com feijão é isso, além do mais, além do mais, peraí, peraí, já que é vídeo completo, nós temos essa rota aqui, em ponto 1, 2, 3 e 4, e a princípio eu vou pausar aqui na base de grain, só que o vídeo vai terminar com esse acerto aqui, aqui que eu vou criar o novo em ponto para acertar o armamento, então a única coisa que você vai ter, para chegar aqui, vai ser as coordenadas que eu vou criar, e essa foto de satélite, a única coisa que você recebe no brief vai ser isso, então o nosso alvo é esse aqui, parceiro, então quando você estiver descendo, ah é, eu vou me aproximar do alvo a 5 milhas, a 5 milhas de 17 mil pés, então quando eu abaixar para 30 graus, opa, quando eu estiver descendo a 30 graus, a 5 milhas do alvo, vou enxergar isso aqui, então com essa foto de satélite, eu vou saber que esse aqui, vai e apaga, que esse aqui é o meu alvo, copiou? Mas para isso eu tenho que subir, né, é subir e decolar, por isso que eu falei, o vídeo vai ser um pouquinho longo, pessoal, ora lá, deixa eu ver se eu tenho que mostrar mais alguma coisa, eu acho que eu mostrei isso tudo, deixa eu carregar a missão aqui, pessoal, para ganhar tempo, eu vou ter que pegar as coordenadas lá no mapa F10, bora lá, bora lá, Então, eu vou me aproximar do alvo a 17 mil pés, quando eu estiver descendo no ângulo de 30, o alvo, vou subir, lançar a bomba em torno de 7 mil, o alvo está a 39, 38 do solo, e eu vou, quando eu estiver a 17 mil, a 5 milhas do alvo, vou começar a descer no ângulo de 30, a princípio é isso, mas, se disso, eu tenho que carregar a missão aqui, ir lá no mapa F10 e pegar as coordenadas, essa aqui é aquelas coordenadas que você introduz através do painel do Chester, do Chester, Chester ou é Chester? Essas coordenadas é através do painel do Chester, bora lá, deixa eu já pegar elas lá para facilitar a nossa vida, pera aí, pessoal, é mapa F10, está aqui, deixa eu pegar as coordenadas aqui, a essa, um detalhe, coordenadas de A-point por F4E Fanto na data de hoje, não é precisa, ALT, ALT com o esquerdo do mouse, essas coordenadas de latitude 36, 55, 50, 116, 00, 23, elas não são completas no sistema de navegação do F4, porque ele não trabalha com GPS, eu já postei uns vídeos explicando isso, então, se você quiser saber, olha os vídeos anteriores do meu canal sobre o F4, eu vou colocar coordenadas quebradas, 36, 55 e 11, 600, essa vai ser as coordenadas que eu vou colocar lá no sistema de navegação, para nós chegar nesse alvo aqui, porque isso aqui não faz parte do nosso plano de voo, quer ver? Opa, sempre erra isso aqui, opa, sai daí, base, nosso plano de voo é esse aqui, A-point 1, 2, 3 e 4, eu vou criar um A-point para chegar nesse alvo aqui, então, além do A-point, nós temos essa foto de satélite, onde sabemos que nessa posição aqui tem um alvo, copiou? Bora lá! Saindo da pausa, o A-point de navegação está à minha esquerda aqui, já vou decolar e virar para lá, eu estou com 12 mil libras de combustível, ou seja, é pesado, o bicho vai suar para chegar lá no final da pista, Bora lá! Naquela esquema, gostou do vídeo? Dá um joinha, se não gostou, pode dar o dislike, mas o principal, pessoal, compartilhe o vídeo, DCS8, F4E, Foto, tutorial de bombardeio, no modo... TT! Bora lá! Naquela esquema, Let's Fly! Vamos voar! Segura, segura e salta! E mete o pé na bota! Sobe, barata! Olha como é que ele vai girando! Sobe, que atura! Falei que estava pesado! Vamos virar para a esquerda aqui! E ponte a 22 milhas! E o pós combustor daquele jeito, né? Ahu! Queimando dinheiro do contribuente, né? Pode não, pessoal! Pode não! Deixa eu tirar um pouco aqui! Pronto! Aliviou! Só ligar o piloto automático aqui, para ir configurando as coordenadas do álcool! Waypoint, né? Ligando o piloto automático! Vem aqui! Beleza! Com a letra A! Navegação! Editor de plano! Esse aqui é o plano de voo que eu tenho! Eu vou criar um novo plano de voo! Só com aquele ponte do armamento! Bem aqui! AD! Latitude e longitude! Beleza! No meu caso aqui, como eu já mostrei lá, é Norte! É... 36,55! W! É... 11... É... 11,600! Essas serão as coordenadas que ele vai criar para o waypoint! Dá para vocês verem aí? E aqui você salva! Cabe! Vou mostrar para vocês! Quer ver? Para acessar ela aqui, ó! Navegação! Divergitur! Flight plano! Pano secundário! Olha ele aqui, ó! Copiou! Deixa eu seguir minha rota aqui, pessoal! Eu tenho que subir para 17 mil! Ainda falta configurar o armamento aqui, viu! Opa! O que foi com você, amigão? É... Tanque de combustível! É... O piloto automático, quando ele quer, ele engrena, né? Vamos subir! Vamos subir! 17 mil! Essa é a sua... F4E Fanto fazendo vídeo de bombardeiro! Isso que não é vídeo de TikTok, não, pessoal! É vídeo completo! 17 mil! 17 mil! Só ele virar para o e-ponte ali que eu termino a configuração aqui! Posso virar para a esquerda! Ok, o ponto de avaliação está atualizado! Ok, o ponto de avaliação está atualizado! Beleza Há luz no road Piloto automático ligado Agora vou terminar de configurar Modo AG Master Armas Seleciono o armamento nas posições Que ele está Fusil Núzio TT Bombas Vou lançar 6 E aqui o espaçamento vou deixar no 0 Aqui ó, quando tem armamento Ele fica amarelo Master Armas, ligado DT, bomba Espaçamento vou deixar no 0 6 bomba, beleza Agora eu vou configurar As configurações do Chester Letra A Não, letra A não Aqui é mesmo Pra vocês né, pra mim Eu já configurou outro botão aqui Pra facilitar a minha vida Ah é, CTRL B CTRL B CTRL B Acessou o painel aqui Aqui ó, modo CTRL B Eu vou me aproximar 450 Como já expliquei Vou levantar o nariz A mais ou menos 7 mil O alvo está 39, 38 O ângulo de descida É mais ou menos 30 Pra quem não sabe É aqui onde você Regula o ângulo de descida E de subida Nesse sensor aqui E vamos lançar 6 bombas Então basicamente A configuração Pro Chester É isso aqui Compeou? CTRL B Sai Não, você tem que salvar Né, mané Salvou A ela aqui Chester E sai Vou trocar o waypoint Agora pro waypoint Onde está o armamento ADD diverge Fly plano Aqui ó Essas são as condenadas Do nosso Ponte do armamento 40 milhas A minha esquerda Aponta pra lá O sol Vai ficar A nossa esquerda Aqui Então ele não vai Atrapalhar Deu Espero eu É Deu certinho Só alinhar aqui E ligar o piloto automático Alinhar pra ficar bonito Na foto Um pouquinho pra esquerda Piloto automático Aqui ó Beleza Alinhado Estamos a 34 17 mil pés Vamos conferir aqui de novo TT Bomba 6 bomba Espaçamento mínimo Use 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 Aqui tem um relógio Estamos no modo AG Vou dar um zoom Procês aqui Só pra entender Um negócio Aqui quando a aeronave Tá lançando uma bomba Aparece uma linha grossa Ela tem que tá alinhada aqui Esses dois triângulos Também tem que tá alinhado Senão a bomba não cai em cima do alvo A ideia é que eu use esse espaço aqui Pra travar o armamento E se você olhar aqui no mouse Aqui embaixo Ali está o nosso alvo Ali ó Beleza Mapa de nevada O mapa mais lindo do DCS A ideia é acertar esse aqui ó Que na verdade é esse aqui ó Essa é a foto que a gente tem Então quando a gente estiver descendo pra ali Vamos visualizar esse aqui Copiou? Vamos ver se a gente consegue né pessoal Basicamente os controles é isso aí E aqui é o ângulo de descida 30 graus E vamos subir o nariz a 7 mil Aqui você tem velocidade E aqui também Estamos a 23 Eu vou começar a descer pro alvo A 5 milhas do alvo A 17 mil Vamos dar uma errada lá fora 6 bombas 6 bombas Pra acertar o alvo Nossa senhora Com qualquer aeronave de hoje Uma bomba Só você acerta o alvo Aqui os caboclos Sofriam naquela época Meu Deus me lembre Pra acertar um alvo O cara tem que jogar 20 bombas Cruz credo Se você pensar bem Isso aqui não é muito diferente Dos aviões da segunda guerra mundial não Infelizmente a aeronave Foi feita numa época Muito antiga pessoal GPS aqui Nem pensar Era no máximo Uma foto de satélite Que é isso aqui É com isso aqui Que os caras desci Peraí Eu tô descendo Mas tô vendo o solo Eu não tô vendo nada Ah não A foto diz Que o meu alvo É bem aqui Então vou lançar a bomba aqui É assim que os caras Trabalhavam Para lá Vamos liquidar isso aqui Estamos a 12 milhas do alvo SS World F4E Phantom Missão completa Bombardeio Vou te falar Eu tô olhando aqui Já deu 18 minutos Se não acertar esse alvo Tá danado O alvo tá um pouquinho Pra esquerda Deixa eu desligar o piloto automático E pra alinhar aqui Lelê Eu já vou aproveitar E reduzir a velocidade 17 mil Vou descer a 5 milhas Tô tirando a velocidade Um pouquinho pra esquerda Vou descer com 5 Vou perder um pouco de velocidade Aqui Olha lá 5 milhas Velocidade 300 Tô descendo 30 grau 30 grau 30 30 30 Já deu 30 Cadê o alvo? Já tô vendo Já tô vendo Ele copiou aqui Olha lá Deixa eu agir rápido aqui Agora com o comando V Você marca ele lá no solo E eu vou subir o nariz Com 7 mil 7 A linha Vamos ver o que é que deu Esse todo Esse falatório Deixa eu ver se eu consigo ver Ele no retrovisor aqui Iha Lia Vou dar um zoom pra você A Lia no retrovisor Olha lá Tá vendo aqui No retrovisor Vou dar uma passada Lá pra vocês verem É Depois de um falatório Desse Não acertar a voar Podia voltar pra casa Ali ó E é Pegou todas as bombas Num lugar só É Eu acho Valeu Me liga esse aqui Beleza Desligado Desligado Bora dar uma passada lá Tem acesso hoje Pide de bombardeio Pessoal Missão completa Eu falei Ia demorar Ainda falei Depois disso aqui tudo Errar o alvo Tá danado Aí podia voltar pra casa Já deu 20 minutos aqui Mapa de nevada Mapa de nevada O mapa mais lindo Do DSS Olha lá Alvo destruído Se você olhar bem aqui Isso aqui ó Isso aqui é um impacto Isso aqui é um impacto de bomba Isso aqui deve ser outro Esses pontinhos pretos Deve ser impacto de bomba É por isso que ele lança um monte de bomba Porque não é preciso As bombas Na onde que você apertar E fizer o ponto lá no solo Ela vai começar a cair É por isso que você tem que carregar um monte de bomba Eu já tô naquela opção Tô carregando o mínimo possível Pra andar o mais longe possível E aprimorar isso aqui Mas veja bem Os caras antigamente Faltiam isso aqui ó Quer ver uma coisa? Vamos aproveitar que o vídeo já ficou longo Pessoal Pera aí Já mostrei que é possível acertar o alvo Deixa eu ver aqui Chester Navegação Aqui ó Como é que os caboclos faziam Coitado Olha como é que os caras faziam Pegavam o mapa de papel Pera aí Vamos pegar as coordenadas Isso aqui deve ser o WCO dele aqui Anota no papel aí Coordenadas tal, tal, tal Alvo tal Latitude tal O alvo vai estar tanto do solo Bom, beleza E quando a gente chegar lá O que mais? Pera aí O pessoal tem um satélite capenga Ele tirou essa foto de baixa resolução Em preto e branco Então Nós vamos nos aproximar o seguinte Quer ver? Nesse sentido aqui Quando eu estiver a 5 milhas Ó, estou ficando bom nisso Quando eu estiver a 5 milhas do alvo Você começa a descer Quando você estiver a 30 Se você descer a 30 graus A 5 milhas do alvo Nossa senhora A 17 mil Descendo a 30 graus E você apontar pro solo E ver isso aqui lá no solo Você sabe que o seu alvo era isso aqui Era mais ou menos isso Que os caras faziam Naquele tempo pessoal Era mais ou menos isso aqui Os caras sofriam E olha que tinha resultado bom Gostou do vídeo? Dá um joinha aí pessoal Não gostou? Pode dar o dislike Mas o principal Compartilha o vídeo Descesso hoje F4E Phantom Ixi Ele está explodindo até agora Deixa eu cair fora Valeu Fui F4E Se inscreva no canal.